DJ Tio Zé, manda pra ela! O DJ Tio Zé, ele vai te pegar firme, mulher te passa visão É só caçoca no bucetão É só caçoca no bucetão O mano DJ Tio Zé vai te dar um papo, só pode fazer o que tu quiser, solteiro eu fico melhor Meu Instagram e meu Zap não me deixa na pior, sozinho não ficarei Tu sabe, nunca prestei, que antes de te botar na tua amiga eu já botei E antes de te botar na tua amiga eu já botei E antes de te botar na tua amiga eu já botei E antes de te botar na tua amiga eu já botei E antes de te botar na tua amiga eu já botei E antes de te botar na tua amiga eu já botei Fala pra ela o DJ Tio Zé, fala pra ela o DJ Tio Zé, manda pra ela Não dá pra ela, não dá pra essa puta Anda com essa cachorra Anda com essa puta Anda com essa cachorra Anda com essa puta Se ela brotar na tua amiga eu já botei Se ela brotar na tua amiga eu já botei Se ela brotar na tua amiga eu já botei Tá só que empurra e empurra Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca em golvagalume Não pode ver meu pouco com pisca em golvagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca em golvagalume Não pode ver meu pouco com pisca em gol com pisca em gol com pisca em golvagalume E vou te perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Ele queima a rosca Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Ele queima a rosca Nós não temos preconceito Você sabe como é É o novinho Vuk Vuk Gosta só é de mulher Mas tem os cara estranho Que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida Eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima ou não queima? Ele queima a rosca Pra não ficar na dúvida Eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? No baile do Jaraguá, putaria vai rolar Aumentar o soco, eu vou te botar pra mamar Aumentar o soco, eu vou te botar pra mamar Vai no Jaraguá, eu vou te botar pra mamar Vai no Jaraguá, vai no Jaraguá, eu vou te botar pra mamar Vai no Jaraguá, vai no Jaraguá Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito coisa de p*** Foi empurrando na novinha, socando até o chão Vai, vai, vai então Foi empurrando na novinha, socando até o chão Corro, mano na novinha, socando até o chão Corro, mano na novinha, socando até o chão Quer caralho, toma, toma Quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de p**** Quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Eu tô ruim, fico pior Eu tô ruim, fio com o pior Vou empurrando na novinha, socando ela até o chão Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Vou no quarto na sá, lá dentro do elevador Botando com jeitinho na tocha da mão E pra tu escutar, que essa é brava demais Enquanto o DJ lança a nova dujeta E pra tu escutar, que essa é brava demais Aceite o sinalizador, piranha safada Aceite o sinalizador, piranha safada Vou te tacar a bola em cima do cheque mate Vou te tacar a bola, vou te tacar a bola Tchau, tchau 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 Tchau